Este sub-item permite que você crie a tributação dos itens de PDV de forma macro, facilitando a operação de venda, onde uma vez criada a regra, basta associá-la a cada operação. Acesse o menu Fiscal DFE, Cadastros, Cadastro de Regra Tributária. Vamos clicar no botão Incluir e iniciar o cadastro. Vamos informar uma descrição. Associar um CFOP. E o campo abaixo, CSOSN, deve ser preenchido apenas para optantes do Simples. Na aba ICMS, vamos preencher a origem da mercadoria, CST parte B e as alíquotas que serão preenchidas de acordo com o campo CST parte B. No nosso caso, não há necessidade devido à opção associada neste campo. Na aba PIS e COFINS, vamos preencher o CST PIS, juntamente o CST COFINS, o regime da apuração e a natureza da receita. Preencha as demais guias de acordo com a sua necessidade. Esses campos citados são essenciais para o cadastro de uma regra tributária. Ficamos por aqui, muito obrigado!